Não fecha, não fecha Nossa, 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 velho Tá dando rei ainda Parou, parou Cuidado que eu tô armado Não, não, não desceu Vai, 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 vai Bora, 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 bora Vai Bora, bora, bora É nossa, é nossa Perde não, Steve, perde não Blazão tá como Nossa, que filha da mãe Fechou? Ah, não, pô Vai, 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 bora, bora Que Blazão, pô A PT-40 tá pra fora já Esse cara tá pinote louco aqui Filha da mãe Bora que é nó Eita, vai rodar Não vai não Bora Eita Nossa, velho Filha da mãe Vai dar rei, vai dar rei ainda Não desiste, o cara Olha, olha Filha da mãe, mano Vai, vai, pinote tão louco, hein Faz tempo que nós vamos pegar um pinote assim no GTA, mano Filha da mãe, bateu Ah, vai dar rei ainda Acho que esse é teu carro quebrar, mano Ele só vai parar quando o carro não ir mais Ora, nós vai, ora É, Blazão já tá na cola dele Vai, já avisa o cara aí O cara aí Para, para, Joe Filha da mãe Ah, nossa, véi Nossa Tá quase, tá quase quebrando o carro dele O carro é roubado, hein, Steve Cautela Aqui, ó Aí Tá atindo no pneu traseiro, ali Vou tentar tirar daqui Cuidado, vai pegar fogo o carro Vamos deixar o acompanhamento Não atira, não atira Não atira, não atira Quebrou, 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 quebrou Quebrou Nossa, bateu na árvore Filha da mãe O cara fica de corna, bicho Vai, 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 vai Vai jogando um pouco Vai, 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 vai Tamo sem apoio Tamo sem apoio Hoje, Steve Nossa, véi Esse cara tá muito louco, mano Já vai tirando foto com a GoPro também Que isso aqui é para o juiz ver Eu tô até gravando Spinotti Nossa Caramba Como é que o carro ainda vai, mano Mas olha o barulho já do carro Olha o barulho já do lado Fala para eu encostar Encontra, Joe Filha da mãe Bateu na casa O carro tá fudido Eita Vai desce, desce O cara tá pegando Sai, vai explodir, vai explodir, Steve Ah, o extintor não tá funcionando Já era, o cara morreu carbonizado, véi Olha Eita, porra Ainda peguei o extintor, mano Caramba, viu, bicho Nossa, que perseguição frenética, mano Cê tá é louco, véi Eu vou posicionar a barca aqui, mano Encosta ela aí Deixar já o LED dela ligado aqui Deixa eu ver o cara como que tá Meu caramba Quanto tempo deu de perseguição ainda? Eu nem sei, hein Mas deu um tempinho bom Eu comecei a gravar depois ainda Caramba, mano Cê é louco Como é que ficou a viatura? Acho que não deu nada pra viatura, né? Não, tá intacto Intacto Caramba, já pode informar o copo aí Nossa Positivo Caramba Tá zoada pra mim Aí, o que que é isso? Cê ia ver o giro dela, mano? Esse giro tá muito da hora também Da hora, né? O Luiz, olha o giro aqui Olha aí, mano Olha a treta aqui, mano Cadê? Olha, olha, olha Olha os caras atirando aí O cara no meio da rua aí Na pista da esquerda Tem outro ali Tem um monte aqui, mano Oxi Oxi Deu uma que riu louca aqui do nada Aqui, ó Tem um monte aqui, Tinex Tô tomando Tem mais Tem um Tem outro lá, ó Tem outro lá É o Mike Não, o Mike É o Mike É o Mike? É Tá vivo, Mike Tá de boa Ó, você Acho que você derrubou o Mike Cadê? O Mike tá vivo ou? Morreu Tá desmaiado, só Foi no braço, só Foi no braço Tá de boa Também Boca aberta Fica parada ali Caramba Você viu os caras atirando Ué, mas nem puxou o K-Hill aqui Como é que apareceu Essa K-Hill do nada? Eu tô com o Stallion roubado Bora, 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 bora É parrotão Bora, 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 bora Ó, animação chata, mano Tem que Pô, ainda não tirei essa porra Como é que tira essa animação, Tinex? Tem que põe a original Não tem backup, não? Tem Não Você sabe qual é o ficheiro da animação? Não Mas depois nós vê Essa animação do Solbag Meu Jesus, mano Não dá pra correr, bicho Eita, nem relay depois que o carro voou Nossa Bora lá Equipe de Rotan Vai já dar uma quebra de asa louca aí pra viatura Já pra provar ela E essa tá bonita, hein, cara? Não, mano Essa 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 Amarok tá linda, bicho Essa aí é porra Mano Bonita pra caramba, bicho Imagina a PMSP usar isso, mano É, não sei como os caras não usa Usa aquelas tombaiota Através e não toma mais as Hilux, mano A Hilux é bonita, mas tomba, bicho É como lá É como lá A PMSP A PMSP usa essa aqui pra caramba, mano Maroc Pode ver que a PMSP não usa pageiro nem na militar Usa só na civil Pois é Não, usou A PMSP já usou pageiro, mas aquela pageira Ah, é, é antigo, né Sim, é 2006, ó Que nós tem ela Nós tem ela, não tem? Tem, gigante Parece um caminhão É um caminhão de pedreira, ó Aí, aí na frente Aí, vai, 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 vai Não perde, não perde Ó, tá, já tá me prendendo fogo, ó Já vai, já vai Tá gravando? Tô Bora, 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 estive Bora, estive Não perde, estive Bora Desce, vacilão Vai, 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 vai Tô com a 12 aqui Vai, desce Desce do carro, vacilão Bora, 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 bora Polícia Tá dando uma de doida aqui? Bora Tomara que não seja longe Não, é bem perto É na estrada, mano Sequestra Na rodovia Vamos lá, vamos lá Liguei a GoPro de novo Vamos lá Agora as viaturas também já equipadas com GoPro Ainda por cima essa viatura foi reformada, então Agora já vem com GoPro, já não dá nada Pois é Vou pegar a rodovia, mano Acho que o GPS deu errado, mano Pra pegar a rodovia Caramba O que bateu ali? No poste Tá ligado aquele bug, né? Do GTA Deslocamento pra sequestrar Ah, é aqui que o GPS Já tô ligado O que é que o GPS quer fazer Aqui, ó Tem que ser aqui mesmo GoPro do lado do motorista Tá tinindo Tô vendo só sua mão, G-Gamer E o volante Vai, sai da frente Sai, sai Puxaram lá na frente Acho que tão num veículo aí Positivo Positivo Marcação tá dando Nossa, lá o fundo já Os caras tão apinoteando de carro Bora, bora, bora Vai que vai ser nossa Vai fugir, não Opa, opa, opa Rodovia ainda Ou caiu aqui pra baixo? Segura Rodovia Tá em alta velocidade Não, rodovia Tá aqui Tá lá o fundo Nós estamos chegando perto Pode ver que não é perto Cuidado Segura aqui que é piloto Nossa Que? Ahn, não Você é comeditivo Oxê Tem a maior vida Quebra, quebra Só segurar Tá lá na frente Ali, lá na frente Ali, ali, ali Aqui? O outro Não, não é isso, não é isso Tá lá embaixo Tá descendo a rodovia agora Beleza Tá na parte de descida da rodovia Olha lá, 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 lá Aquilo lá Lá na frente, né Virou Cortou a esquerda Sim, aquilo cortou a esquerda Aqui, ó Aquilo ali, ó Aí, aí, aí Aqui, ó Tá com a pessoa aí Parou, maluco? Puxa a 40 pra fora aí Vai Parou, parou, parou Parou? Atrás é a vítima, hein Parou? Parou Cautela Tem a vítima, hein Desce, 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 desce Vou tirar Tá armado com 38 Tira aí, né Cautela, hein Sai, doidão Vai Manda a cabeça Boa, boa Boa Tem que tirar a vítima agora Tenta tirar a vítima aí, Tinex Vou entrar aqui Tira a vítima aí Aí, tira a vítima Pronto Aí Boa Tá tudo bem? Aí, correu Ó o cara, tava em alta velocidade na rodovia Caramba, o filho da mãe com 38 aqui Tá pego Pelo carinha, mirou a arma, pô Boa, hein Acho que deu boa essa carrinha também Deu boa Equipe de Rotam aí Viatura do Mano Luiz Muito bonita essa Maroc Maroczinha Maroczinha 2017 Estamos pela área do Industrial Park Um patrulhamento de rotina O local tá tendo bastante incidente de rouba a veículo Rouba a transiútes aí Então, a equipe foi deslocada aqui pra dar uma reforçada aí no patrulhamento Presidente aqui do lado, também tem que ficar É Vamos ver Faz bastante tempo que a gente não traz GTA 4, né? Na verdade, eu nem ia trazer o G-Gamer que me convenceu a gravar Então, GTA 4 sempre é bom relembrar, né, mano? Nós já jogamos GTA 4 tantos anos, né? Ó, tô com um carro roubado Guardando o QTH aqui O copão tá, nossa, ainda não é outra cidade lá da QTA QTA? Vou continuar patrulhando aqui Tá vendo nóis aí do seu lado? Isso é um mendigo aí Não tá fazendo nada não Tá de boa Tô com um policial em troca de tiros Agora Guardar o QTH É na outra cidade lá também Caramba Vamos lá pra outra cidade lá Vamos deslocar Vamos Faz um deslocamento de barulhão, vamos até lá O QRU tá caindo lá, tudo doando na outra cidade lá Bom pessoal, estamos chegando no QTH aí, onde foi informado pelo Copom aí O QRU Direita de tiros Direita de tiros, na próxima Chega menos tiros Direita, direita Aí Segue reto, direita aí Nesse lugarzinho aí Direita e na próxima Ali, troca os tiros ali, ó Olha os indivíduos De AK Volta, volta, volta Tá armado, de AK Caramba Esse já era Aqui, tá um morto Caramba Cadê o cara? Eu acho que na hora Aqui, o polícia aqui, ó Tinha dois aqui, ó Tinha um de AK e o Tinha dois caras de AK Eu atropelei Na hora que eu atropelei esse outro aqui Joguei a viatura Pegou no outro também a touro E... Caramba Matou os dois numa tacada só O policial tá bem? Parece que tá bem Boa tarde, hein, soldado Tá tudo bem, hein? Tira essa boina Tá, tá tudo bem com o Steve Com o Michael, hein? Tá, de boa? Tá Não tá ferido Beleza Vamos retomar aí Vamos voltar, então Caramba Os dois caras de AK, mano Bom, galera Deu certo aí Chegamos no apoio pro policial Dois indivíduos de AK 47 Opa, tá vivo Levantou aí, ó Ih, morreu E morreu de novo Aí Tinex, dá ré, dá ré, dá ré Puxou outra querril bem aqui atrás Eita Volta, volta Ali, ó Ali os caras brigando ali, ó Puxou quem riu aqui, ó A mulher brigando ali Isso aí tava na porrada Aquela Sim, sim, sim Aquela lá Puxou quem riu aqui Aquela mulher lá saindo na porrada Com o pessoal aqui, ó Vê Deita no chão Tem faca? Tem um negócio na mão Parou Vai, deita no chão Polícia Eu puxo a viatura do Tinex Vai, 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 vai Vou puxar a barca Encarou, encarou, encarou na porrada Eita Me deu um soco Nossa Localtei a mulher, véi Deu um soco na cara dela Ela caiu desmaiada Caiu desmaiada aí, Steve Já era? Deu um soco nela, cara Caramba Se ferrou Bom, vamos retomar aí Caramba, fritou, hein Não é o Blazão Mas não é frita A roda da Amarok Exatamente Aqui tem um banco Aqui em cima, não tem? Tem, tem Uma passada lá, né É a direita aí na próxima Ó, tô com um distúrbio de paz ainda menos Vou dar o QTH aqui Essas queriam sempre dar B, ó Ó, e aqui perto, né Estrada, vou marcar aí, Steve Marcada aí no GPS Beleza Oxi Dá pra acreditar que eu liguei o ELS Ficou tudo preto a minha tela? Também ficou pra mim Não sei porquê Estranho Pra você também ficou? Ficou, ficou É um bug qualquer Acho que é do servidor Aquela sprint ao mesmo tempo que a gente vai gravando B Ore, Speed Bore, Steve Bore, Steve É a prioridade Bora, 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 bora Aqui é o O Chinex é piloto Bora, bora, bora Ali na frente, Steve O cara lá Vamos puxar a arma aqui pra fora Já que aqui... Tá batendo palma, hein Parece que tá meio alterado Puxar arma Já sabe o que é que dá Puxar uma 12 aqui chas Tá armado? Caramba Se ferrou, hein Arma não, de boa Ponto 40, mano, olha o cara O jeito do cara aí, mano Caramba Tá ficando doidão esse cara aí O bug da tela preta foi foda Olha lá A equipe de Rotan retomando aí Quantos guerril já foi? Já deu umas 4, né? Por aí Pude ter ver se nós puxamos mais uns guerril, né? Já teve um plantão prolongado Vamos ver se puxa mais alguma coisa aí Já liguei os dois Os dois Coge QRU Vamos ver se vem uma QR boa agora Agora os dois programam Puxa o QRU ao mesmo tempo Aí ferrou Vai, vamos nessa primeiro Vai, 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 vai Pessoa armada Aí, corta a direita aqui, Tim Vai cortar a direita na próxima também E depois na esquerda Esquerda aí na próxima Alit, vai a mulher, o homem, a mulher ali na frente lá Positivo Será que a outra armada tem que se cautela agora Senhor, polícia Só correu Não tem nada, né? Acho que não Alguma coisa? Ah, quer brigar aqui, ó Olha aí, Tinex Filha da mãe Oi, bateu em mim Aí Fiquei resolvido Tem a outra Tem rouba Rouba a mão armada Tem já rouba a mão armada Bora, bora, bora 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 Já vou passar no GPS aí, Tinex Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, Tinex Pô, pô, pô Eu vou transar esse canquinho Tá aqui Tem que roubar a mão armada aí, quer dizer? Bora, bora, bora Bora, bora Bora, Tinex Bora, Tinex Corta a esquerda aí na próxima Isso Bora, bora, bora Isso Joguei o cara lá longe do carro Direita Oia Agora já Esquerda na próxima Bora, bora, bora Bora, bora Ali embaixo Aqueles dois ali, ó A mulher tá armada de 38 lá Larga essa porra Vê senhora, larga a arma Larga Olha o tanto de dinheiro Olha o dinheiro que ela tinha Caramba Eu acho que a véia roubou a outra véia Olha o 38 da mulher, mano A véia roubou a véia, meu Vai ser o título do vídeo Rotan, o... o patrulhamento onde a véia roubou a véia A véia tinha... tava cheia da grana, bicho Olha a vítima lá Tá de boa vítima? Tá Deixa eu ver Aí Aí Acho que tá bom, né? Pra finalizar o plano também Ai Ai Tá tomou ainda Minha, nossa Bom, galera, vou finalizando por aqui o expediente Valeu